Fim do dinheiro físico no Brasil. Seria uma nova realidade? Se você ficou interessado no assunto, peço que você me acompanhe aqui. Essa matéria foi publicada recentemente, quero compartilhar com vocês. Vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais um informativo. Hoje, quarta-feira, 2 de setembro de 2020, vamos falar sobre um projeto de lei dos deputados que querem estabelecer uma missão quase impossível para o Brasil. Acabar com o dinheiro em espécie e migrar o país para pagamentos por meio digital. Nós vemos a forçação de barra, que é hoje para as pessoas que recebem benefícios assistenciais, que foram obrigadas a, num primeiro momento, receber pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. O Caixa tem muita confusão, mas eles querem incluir cartão de crédito, débito e todas as transações comerciais próximas disso. Em um período de cinco anos, nesse prazo, seriam extintas todas as cédulas, todo o papel ou moeda. Será que isso é apenas uma fantasia? Será que daria certo? O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é o autor dessa lei, a 4.068 de 2020, dá uma ideia em sua justificativa. Ele diz o seguinte, que a corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas ficariam quase impossíveis. Crimes como assaltos a banco, arrombamentos de caixa eletrônicos seriam eliminados. E a sonegação de impostos iria ser drasticamente reduzida por toda a transação financeira ser rastreada. Então, portanto, nós teríamos aí total controle do governo sobre o que recebemos. De acordo com o projeto de lei, a produção, circulação e uso do dinheiro em espécie, papel ou moeda, seria proibida em duas fases. Cédulas de R$ 50,00 ou mais seriam extintas em até um ano, assim que é aprovada a lei. Enquanto isso, cédulas de baixo valor, abaixo disso, seriam extintas de circulação em até cinco anos. O papel moeda seria permitido apenas para fins de registro histórico. A casa da moeda continuaria existindo no Brasil, mas com a finalidade de criar mecanismos tecnológicos para transações financeiras e de sistemas digitais. Ela também ficaria encarregada de imprimir selos postais e títulos da dívida pública federal. E muito mais simples do que parece é o que afirma o deputado. Ele menciona estatísticas de estudos da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, os pagamentos digitais como transações remotas e e-commerce, ou seja, o comércio eletrônico através da internet e aplicativos, representam hoje quase a metade, são 43% do consumo das famílias brasileiras, isso no ano de 2019. Além disso, segundo um estudo da World Pagaments Report, o Brasil é o quarto maior mercado a realizar transações sem dinheiro em espécie. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, da Europa continental e da China. As estatísticas mais recentes aqui são do ano de 2017, quando realizamos 31 bilhões de dólares em pagamentos no cartão de crédito, débito e cheque ou transações. O uso do dinheiro realmente aumentou no Brasil durante o período da pandemia. O fenômeno que aconteceu aqui foi o aumento do uso do dinheiro em espécie. No entanto, o uso do dinheiro vivo no Brasil ainda é bastante alto. Esse estudo de 2018 realizado pelo Banco Central revelou que 29% dos brasileiros recebem o salário em espécie, pega o dinheiro na mão. 60% usam o dinheiro com mais frequência do que outros meios, como por exemplo o cartão de crédito. Apenas 4% das pessoas nunca usaram dinheiro para pagar contas ou fazer compras. 99% dos comércios aceitam dinheiro, contra 76% que passam no débito e 74% no crédito. A pandemia do coronavírus fez com que os brasileiros usassem mais dinheiro em espécie. Um estudo publicado pela Social Science Reserve Network concluiu que em relação ao produto interno bruto, tudo que é produzido dentro do país, é o PIB, o valor das cédulas em circulação subiu de 8% para aqui na pandemia, para 24% em relação a fevereiro e abril do ano de 2020. O mesmo ocorreu lá nos Estados Unidos, na Europa e outras regiões. À medida que as pessoas e empresas reduziram gastos e aumentaram suas reservas, o pessoal começou a guardar dinheiro em casa, isso mesmo utilizando ali o seu colchão como se fosse um cofre, vamos colocar assim, né? De acordo com o Banco Central, 8,4 bilhões de cédulas em circulação no Brasil, num valor de 342 bilhões de reais. Isso sem contar aí com os 27,5 bilhões de moedas, o equivalente a 7,2 bilhões de reais. Será que a gente realmente conseguiria deixar de usar esses meios de pagamento num prazo curto aí de cinco anos? Seria uma mudança bem radical. O autor do projeto de lei menciona o cadastro único de programas sociais como um modelo de sucesso para as transações sem dinheiro, em espécie, porque o benefício é recebido em cartões magnéticos. No entanto, ele não comenta as filas de diversas agências da Caixa Econômica Federal para sacar o auxílio emergencial. O valor nem sempre pode ser usado devido a problemas técnicos no aplicativo Caixa Tem, que vive falhando aí com os seus usuários e requer constantes mudanças, atualizações. Há ainda a questão da conectividade. É necessário ter acesso à internet em alguma rede ou autorizar pagamentos sem dinheiro vivo. Isso pode ser uma dor de cabeça em diversos municípios afastados e de grandes centros. Ou seja, as pessoas que vivem hoje em afastadas não têm acesso à internet. Teriam que forçadamente, até que serem obrigadas a aprender a lidar com aplicativos de celular e as regiões mais remotas, ou se vamos dizer assim, as regiões em que as pessoas mais simples... Como que seria feito isso? O projeto de lei prevê que o governo federal, através da Casa da Moeda, deverá adotar as medidas necessárias para garantir o acesso a toda a população aos meios de transações digitais. Porém, essa é uma tarefa mais difícil do que o deputado faz parecer acontecer. Nós já vemos aqui a resistência para se utilizar o aplicativo Caixa Tem. Agora imagina extinguir e acabar com o papel moeda em 5 anos. Vou pedir que você deixe seu comentário. Essa matéria eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que você leia, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe as suas conclusões. Eu quero agradecer a todos que me fazem companhia todos os dias aqui. As pessoas que visitam o canal, deixem os seus comentários. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quarta-feira, hoje 2 de setembro. E é claro, mudanças vêm. Nós vemos agora o pessoal que recebe o Bolsa Família, o benefício assistencial, que é desde 2003, agora em 2020. Eles começam a empurrar para essas pessoas o aplicativo Caixa Tem. Por quê? Falta papel moeda, o custo é alto para o Brasil fabricar esse dinheiro. Existe a questão dos roubos dos caixas eletrônicos, até mesmo no transporte desse papel moeda para as agências bancárias. Ou seja, o dinheiro hoje é caro, ele custa caro, precisa de segurança, precisa de seguro. E o Brasil tenta cada vez mais esquivar, quer deixar de gastar dinheiro na produção do dinheiro e forçar os brasileiros a procurarem os meios digitais. E eu acredito que isso não funciona. Esse projeto de lei não sai do papel, se Deus quiser. É uma mudança muito drástica para as pessoas mais simples. Muito embora eu, desde março do início do ano, eu não uso papel, raramente a gente não usa papel moeda, porque a gente faz tudo através de caixa, de banco, ou então aplicativo. Mas é realmente cada vez mais escasso o uso do papel moeda. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido essa situação. O projeto de lei já existe, como eu passei para vocês. É o projeto de lei, o 4.068 de 2020, do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Eu achei um pouquinho absurdo a questão do pouco tempo e da total extinção. Agora, pensa bem. Imagina uma moeda forte, como, por exemplo, hoje é o real, sim. É lógico que não estão diante do euro, que tem a sua valorização. E, é claro, de uma moeda que é internacional, que é o dólar. Imagina extinguir e acabar com o dólar. Um real absurdo. É como acabar com as tradições, acabar com tudo que é palpável. Nós vamos viver num mundo digital? Acho que eu não concordo. Acho que o papel moeda deveria, sim, continuar existindo e não ser proibido, como querem aqui. Mas é tudo uma questão de ponto de vista. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, tentando trazer matérias e explicando para vocês. Lembrando que o canal depende dos seus comentários para continuar sobrevivendo, porque é dos comentários que nós buscamos aqui as principais notícias que estão rolando. E, é claro, a gente sempre tenta explicar para vocês. Ao contrário de um telejornal, de um noticiário comum que cospe a matéria, a gente tenta explicar para vocês. É por isso que eu dependo dos comentários para deixar bem claro se você entendeu ou não essas matérias. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Já tem muita coisa para a gente falar. E, graças a Deus, nós estamos aqui de vento em popa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.